Fala na sua Havaiana, estamos aqui hoje para o jogo Havaí Fortaleza. Estou aqui com a galera da Havaichonadas, elas que estão aí sempre representando o Havaí. E estão fazendo aniversário hoje, né Miriam? Quantos anos de Havaichonadas? Sete anos de torcida. E quantas caravanas já fizeram? Já perdeu suas contas já? Com certeza, já perdi as contas. Só nas minhas contas são mais de cem jogos fora. E te perguntar como que surgiu Havaichonadas e quem que teve a ideia de fundar a torcida? Assim, Havaichonadas surgiu em 2014 para 2015. Quem teve a ideia foi numa caravana, faziam antes, né? Foi contra o Coxa em Curitiba, foi através da Arlene Lapa, da Juliana, a Elaine e tinha mais algumas meninas, né? Junto nessa caravana, onde elas pararam no restaurante e decidiram montar uma torcida organizada feminina. Tem até um bolinho aqui, ó. Havaichonadas fazendo quantos anos? Sete. Superchats. Eu vou pegar agora... E a expectativa para o jogo de hoje? Jogo difícil, a gente está com bastante desfalques, mas o que tu acha que vai acontecer? O Havaí faz coisa, né? Com certeza nós vamos aí buscar uma vitória. Vamos subir mais na tabela, para ficar de boa e respirar legal. Pegar a participação das outras que estão aqui também. Como é que é o teu nome? Lindinha. E a expectativa para o jogo? O Havaí vai ganhar hoje? Vai, 2x0. Não está se preocupada com aqueles desfalques ali no meio campo ou isso não te preocupa? Não, eles vão entrar com mais garra ainda. Ah, é? Que bom. Que bom, que bom. Então tá. E teu nome aqui, teu nome aqui? Fala aí. Meu nome é Jânia. E aí, Jânia? O Havaí vai ganhar hoje? Vai sim, se Deus quiser, porque o Havaí faz coisa. O Havaí é um time que... Não sei nem te explicar como é que eu vou falar. É inexplicável? O Havaí de futebol, clube é inexplicável? É inexplicável mesmo. É inexplicável. O Havaí é um time inexplicável. Quando tu pensa que o Havaí vai engrenar, ele desengrena. Quando você pensa que ele tá desengrenado, ele engrena. Então o Havaí é isso aí. E o Barroca? Tá desgostando do Barroca? Eu gosto do Barroca. Eu acho que se deixar ele trabalhar, eu acho que o Havaí não cai. Mas tem que deixar ele trabalhar, né? E quem é que vai fazer os gols hoje em vitória do Havaí? Vou fazer aqui por ordem. Quem é que faz os gols hoje? O Muriqui. O Muriqui? O nome de Muriqui, que ele tá de aniversário, né? Ele vai no Zonhai com um golzinho, com certeza. Bissoli. Então, ó. Dois do Muriqui, um do Bissoli, três a sério então pro Havaí hoje. Muriqui faz aniversário no mesmo dia do Havaí Chonazes, inclusive. Uma grande coincidência. Eu quero saber, vai ter caravana lá pro Maracanã domingo? Não, infelizmente não vai ter caravana domingo, né? Porque o pessoal iria voltar segunda-feira, muita gente vai perder o serviço, mas vamos lançar a próxima aí pra Baragância Paulista. Vamos tocar o bonde aí. Ó, então não vai ter caravana pro jogo contra o Maracanã. Mas vai ter a nossa festa junina domingo, onde estarão todos convidados. Vai ser aqui no Bar da Rô, né? É mais conhecido como Bar da Rô. Nossa festa junina, né? De sete anos e depois da festa vamos assistir o jogo aqui também. Ó, então fica com o convite duplo. Venham pra festa junina da Havaixonadas e também caravana pra Bragança Paulista, pra Bragantino e Havaí. Fechou, galera? Fala na sua Havaiana, estou aqui agora com uma torcedora. Fala aí teu nome pra todo mundo. Manuela. E aí, Manuela, o espectáculo chegou pro jogo de hoje? Ah, eu espero no mínimo um pontinho, né? Pô, contra a Fortaleza. Geralmente acontece aquela coisa, né? A rodada vai bem, o Havaí se ferra. Mas eu espero que hoje a gente acabe com essa onda e a gente saia no mínimo com um ponto, mas se Deus quiser com três, né? O Havaí tá bem desfalcado hoje, três desfalques muito importantes ali no meio campo. Qual jogador, qual jogadores tu tem esperança pro resultado de hoje? Ah, eu espero que dessa vez o Muriqui não dê com a... Não dê de letra? Não dê de letra, mas faça um golzinho, né? Meu capitão é um cartão, então acho que hoje vai. Então tá. E também quero saber... Ah, mas eu me embolei agora. Corta, corta, corta. Corta, corta. Fala, Nação Havaiana. Agora eu tô aqui com o presidente, Júlio Rett. E aí, Júlio? Quero te perguntar uma coisa. Você tá barroquizado? A torcida tá barroquizada, sim. Tô satisfeito com o trabalho do Barroca. Ele tá dia a dia ali melhorando os treinamentos, dando atenção às atletas. E é assim, é um trabalho conjunto. Não é só o Barroca, e sim com o grupo todo da comissão técnica, né? O Felipe, o assistente dele, toda a comissão médica, os preparadores físicos, fisioterapeutas. Então é um staff grande, mas o Barroca é o grande líder ali. A gente tá bem satisfeito com o trabalho dele. O Vasco tentou contratar o Barroca agora, nos últimos dias. O Barroca preferiu ficar. Porque ele primeiro tá acreditando no trabalho. E ele, na profissão dele, ele precisa de um trabalho de mais longo prazo, Série A. Então, a gente tá confiando bastante no trabalho dele. E vamos lá, é um campeonato, como eu falei, difícil. É muito longo. E a gente vai precisar lutar a cada dia. Hoje o jogo do Fortaleza vai ser um jogo muito difícil. E é talvez até mais difícil do que aquele jogo que foi fora contra o Botafogo. Mas, com o apoio da torcida Havaiana, a gente vai prosperar, com certeza. Quero te perguntar uma coisa. Já conheces o rugido do Leão? Eu sei que tem um torcedor aí que fez essa imitação. Manda o teu rugido aí. Não, né? Para. Uau! Valeu, presidente Júlio. Valeu, muito obrigado. O Júlio que já mandou o superchat pro Elkutu Demachini botar a camisa. Fala aí. Fala aí, Alexandre. Fala aí, ó. Estamos aqui com... Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado, presidente, por ter a entrevista. Valeu, Júlio. Obrigadão aí. Fala, Sala Daena. Agora eu tô aqui com ele. Se apresenta aí, irmão. E aí, galera, eu sou o Lucas, mais conhecido como o Gorges, do Havaí Out of Contest, no Twitter. Também sou integrante do Corneto e também hoje pra ver essa pelada entre Havaí e Fortaleza pela primeira divisão. Pô, já chamasse de pelada. Então, eu acho que tu não tá tão confiante, Júlio. Tá? Qual que é a expectativa? Cara, o meu nível de confiança pra jogo do Havaí é sempre o mais baixo possível, assim. A gente vem com a expectativa lá embaixo pra conseguir arrancar alguma coisa. Mas acho que vai ser um jogo complicado. O Havaí tem muitos desfocos no meio-campo. São posições ali que são fundamentais, principalmente nesse esquema de jogo. Mas eu acho, assim... Pô, eu durei eu falar que não tô confiante, mas o meu palpite hoje é 2x0 pro Havaí. Acho que a gente tem que acabar com esse tabu de jogo contra o Fortaleza. E, pô, tá na hora de devolver lá. Eles levantaram o caneco aqui em 2018. Aquilo lá fica meio entalado, mesmo a gente não estando na briga. E todo aquele retrospecto histórico, né? Vamos lá ganhar deles hoje. É, o Lucas, ele tem uma estratégia psicológica, né? Mantendo as expectativas lá embaixo. Aí qualquer coisa que acontecer... Pô, muita alegria, né? É uma estratégia muito válida. Não, e assim, o Havaí vale pra caralho. Aqui sem expectativa, pô, dependendo da expectativa do cara, o empate o cara sai dando buzinada aqui, sai fazendo escarcel do caramba. É isso que eu acho ainda que a tua expectativa tá alta. Porque tu falou 2x0 e eu não lembro qual que foi a última vez que o Havaí ganha de dois jogos de diferença, de dois gols de diferença. Na Série A ainda não aconteceu. A gente tava metendo 3x0 no Goiás. Eu achei, pô, vai ser um jogo tranquilo. Aí deixa os caras fazer dois gols e ainda fica aquele abafo ali nos últimos segundos, achando que o Goiás ia empatar aqui. Meu Deus do céu. Não dá pra respirar com o Havaí, tu concorda? Não, a gente não tem paz nenhuma, né, cara? Eu, pô, desde que eu me conheço por gente dentro da ressacada, eu passo nervoso aqui desde pequeno, de já ter ido pra ambulância em 2010 contra o Santos. Nesse nível, assim. Mas, cara, a gente precisa principalmente mostrar essa solidez defensiva. Eu confio bastante no esquema do Barroca, principalmente na defesa. Acho que o que a gente tem, o que ele vai apresentar hoje, vai ser suficiente. O Fortaleza também tem que aproveitar que não tá na melhor fase, né? Vem disputando o Libertadores e tá na Copa do Brasil ainda. Então, acredito que o foco deles ainda não virou pro Brasileirão e a gente tem que agarrar esses pontos, assim, como se fosse a última barca. Hoje é mais uma final. Valeu, irmão. Valeu pelas palavras aí. Tamo junto. Valeu, galera. Fala, eu sou Havaiana. Agora estou aqui com ele, até esperei ele dar o gole na cerveja dele pra ele poder falar. E aí, querido, qual é o teu nome? Vicentes. Eu tô lá do comboio da Palhoça que vem pra cá? Naturalmente. Naturalmente. E o jogo hoje? Quanto que vai dar? Tá desconfiante? Não. Não tô. Não tô cheio de confiança. Ei, calma. Calma, Figueirense. Calma. Não treme, não treme. Ei. É que assim, eu acho... Posso estar falando besteira. Acho que a Vairongueta foi atrás de 2009. 2008. Uma coisa assim. Cara... Pode ser. Porque o Fortaleza jogou série seis anos toda aí. Aí voltou em 2018, perdeu uns dois. Não, empatou, empatou, em casa e perdeu lá. Ou o contrário. Ou o contrário, ou o contrário, ou o contrário. E é isso aí. Aí, porra, não tô confiante. Estamos sem meio campo nenhum. Sem meio campo nenhum, tô preocupado. Mas quem sabe o Galdezano desencanta. Quem sabe? Quem sabe noita o Rafael Vaz. O Bressan jogue. Quem sabe? Uma buchinha. Um a zerinho. Um a zerinho. A gente tá há 14 anos sem ganhar deles, mas a gente só teve quatro jogos, entendeu? Então é... Mas a gente fica meio mentirosa, assim. Não é bem um tabu. Tabu. Mas pelo menos se for sincero. Eu também tô meio preocupado. É o suficiente pra me deixar nervoso. Qualquer coisa me deixa nervoso. O Havaí deixa nervoso. São três pontos importantes, pô. É contra o Lanterna e é em casa, pô. Tem um jogo fora contra o Flamengo, o Atlético Mineiro. Pô, isso aí eu não fico nervoso. O que vier é bom. Agora o jogo aqui, pô, é obrigação. É obrigação, tá ligado? Aí eu tô nervoso, tô nervoso. Tá certo, Vicente. Valeu, cara. Tamo junto aí, irmão. União, Folipe e Palhoça aqui, ó. Um abraço pra Palhoça. Valeu. Beleza. Estamos aqui com mil grau maior de idade. Como estamos, amigo? Maior de idade. Que foda, velho. Eu quero até o dia, velho. Vai se foder, velho. Fala, sua Havaiana. Agora estou aqui com um grande docedor do Havaí. Fala aí teu nome. Célio. Célio que veio aí, ó. Cabelinho na régua, na estica, todo estiloso. Passasse perfume também? Passei. É, cara. Tá estiloso. Pô, pena que tá de preto, né, cara? É, aí. Infelizmente, tivemos um equívoco no look. É que ele tava me falando que as camisas do Havaí dele não tão mais servindo. Tu tem cinco camisas, né? Tenho. Tenho cinco camisas, mas nenhuma delas tá servindo mais. É, tá na época do Chirão, né? Tá com que idade? É, tô com 13. E eu quero te perguntar, tu assiste o canal? Tu é inscrito? Sou inscrito no canal, assisto e vejo as redes portagens que vocês fazem aí com a entrevista de jogadores e comentários. E tu gosta da gente? É nosso fã? Gosto. Vejo sempre você entrevistando aí. Ah, e teus pais deixam tu assistir a gente? Deixam. É, mesmo com as analogias perigosas do Alexandre. É. É algo aí meio interessante a gente assistir, né? Qual que é o teu ídolo do podcast? Ah, é o Alexandre, né? É o Alexandre. Então vem cá, Alexandre. Vem cá. Ó, ó. Fala aí com o teu fã, cara. O Alexandre aí que é um dos grandes ícones do podcast, né? Claro, é o ícone, né? É o ícone do podcast. Super. Chat. Super chat. Valeu, sério. Tamo junto, cara. Obrigadão. Aí, aqui é Havaí, porra. Aí, aí, eu quero te perguntar do jogo. Ah, o jogo hoje vai dar bom, né? 2 a 1, Havaí. Quem vai fazer os gols? Ah, o Potequer e o Muriqui. Potequer e o Muriqui, então pode... Segundo gol. Eu vou falar primeiro, mas é o segundo gol, então ele com a camisa do Havaí. Então, valeu, querido. Valeu. Tamo junto, cara. Obrigadão. Valeu. Fechou, galera? Olha onde é que tá a nossa faixa hoje, rapaziada. Quando o Havaí for bater esse canteio aqui, ó, vai tá o Easter Havaí atrás do jogador. Muito massa. Também 7, porra. Que posição que a gente tá indo? 7. São 7. E aí, ó, vai tá a nossa faixa hoje. E aí, ó, vai tá a nossa faixa hoje. E aí, ó, vai tá a nossa faixa hoje. Muito bom! Vamos! Música 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 Estamos em sétimo lugar, porra! Super Chate! Super Montaleta! Super Montaleta! Super Montaleta! Gollywood, gollywood! Haaaaa-ah-ah! Capô! Começa, από ireu. Tomei 7, 1 colocado. Tomei 2,3,3,3,2! Tomei 3,3,3,3! Tomei 3,3,3! Amém. Fala na sua Havaiena, vitória do Havaí, Havaí 3, Fortaleza 2. Estou aqui com o primeiro entrevistado pós-jogo, nosso membro do canal, Gustavo. E aí, Gustavo, muito sofrimento hoje? Não precisava de tudo isso, né? Mas eu já estava assinando o empate ali no início do jogo, um 0x0. Mas que bom que a gente ganhou aí três pontos que eu não estava contando. Já temos 17 pontos, superchat! Que posição o Havaí tá? Sétimo, superchat também! É isso. Eu achei que iam xingar a gente aqui, mas é o tal do Fabinho, não é pra nós. E aí, queres mandar algum recado aí especial? O que tu quer mais falar? Eu queria dizer pra nossa Havaiana que tá aberta a temporada de promessas, caso o Havaí fique. E eu já vou lançar a minha aqui, tá? A minha promessa, caso o Havaí fique. Tem uma banda que voltou a ficar muito famosa aí, que é muito identificada com a gente, os Havaianos, obviamente, né? E tem um cara deles ali que tem o cabelo meio amarelo, meio platinado. Então eu tô lançando aqui que eu e meu amigo Marcos Lessa... Ô, Costeira, bota a foto do homem aqui em cima, aqui, ó. Que eu e o Marcos Lessa, assim que o Havaí ficar, nós vamos platinar o cabelo, tá? Se ficar na última rodada, primeira rodada do Catarinense, nós estamos de cabelo platinado. E Lessa, tá filmado, hein, amigo? Não tem mais escapatória. Se a desculpa for dinheiro, tá pago, hein, irmão? E é isso, velho. Tá aberta, quero ver a sua também, hein? Pô, eu nem tenho uma promessa, vou pensar em uma. Eu acho que a gente tem que fazer uma promessa em conjunto e o pessoal não para de passar na frente da câmera, ninguém vê, né? Mas tudo bem, é assim, é que a improvisação não é nada combinado, né? Estevam aí, hoje foi gol, dois gols do Camisa 77, Superchat. Quantos pontos? 17, Superchat. Estamos em 7, Superchat, deixa o seu Superchat. Superchat e vire membro do canal. Vire membro do Estevam aí que a gente vai trazer muito mais conteúdo pra vocês. Vamos, porra, Superchat. Havaí Futebol Cuber. Encontro do Demachini com um fã. Vamos, Alexandre. É o cara, é o cara, é esse, é o cara, é o único cara que tem duas profissões que são extremamente reclamizadas, reclamizadas, que é a Totonor e Pato. Então, o homem entrou e resolveu. Jogou muito. Eu tenho duas perguntas pra fazer. Diga. Quantos pontos o Havaí ficou hoje? É, 17. Superchat. E o Fortaleza ficou com o Havaí. O Fortaleza ficou com o Havaí. Fala nação Havaiana, estou aqui com o homem, Alexandre, hoje vários números mágicos, fala dos números mágicos aí. Quantos pontos foi parar o Havaí? 17. Superchat! E o Fortaleza que perdeu ficou com quantos pontos? 7. Superchat! E o Havaí ficou em que posição? Já falamos, 7. Superchat! Não falamos ainda, é verdade. E o Havaí teve um jogador que fez dois gols? O Camisa é 77! Superchat! É a brincadeira do momento! Brinque você também! Não fique fora dessa! Pessoal que está vendo a live, agora! Pessoal que está vendo a live nesse exato momento, a gente quer chuva! Chuva de Superchat para comemorar essa vitória do Havaí! O Havaí está voando! Aqueles dois reais, marocos, não faz mal para você, mas só vem para o programa! Entra para mim, não entra nada para mim, mas entra para o programa! E é isso que importa! Vamos valorizar! Isto é o Havaí! Superchat! Vire membro! Vire membro! Não esqueça! Vire membro! É R$4,99! O que você faz com R$4,99? Você não compra um babaluco com R$4,99! Vire membro! Vire membro! Vire membro! Já vou emendar! Valeu Alexandre pelas palavras! Eu tenho mais uma coisa para falar que eu esqueci de falar! Superchat! Agora eu vou entrevistar aqui ele! E aí Bruno! Não vou nem perguntar teu nome que eu já sei já! E aí Bruno! Cara! Qual que teu sentimento nessa vitória do Havaí? A gente está voando no campeonato! Sétimo colocado! As expectativas no começo do ano eram as piores possíveis! O Havaí está surpreendendo demais! Jogando no limite! Cara! O que que tu tens a falar cara? Cara! Muito feliz pela vitória hoje! Jogo muito difícil! Muito difícil o jogo hoje! Estava preocupado! Era mais fácil a gente ter ganho do Botafogo como a gente ganhou! Do que fazer uma vitória fácil hoje! A gente abriu 2x0! Estava preocupado ainda com o jogo! Porque o Fortaleza é um time chato! Está na nossa oitava jogada Libertadores! É um time que ia incomodar! E não entregou fácil! Então assim ó! Fica para a torcida do Havaí esse recado! Para a gente! Pô! A gente já está lutando contra a arbitragem! A gente luta contra jornalismo! Entendeu? Que sempre ficam denegrindo o Havaí! O Havaí sempre abaixo da média! Sempre o Havaí abaixo das expectativas! Eu acho que a torcida ela tem que comprar a ideia! A gente está fazendo um baita campeonato! A gente estava com o coração do time que é o nosso meio campo hoje! Não jogou! A gente estava com o time reserva! A gente fez um baita jogo contra o Fortaleza! Com meio time reserva! No segundo tempo a gente estava com ataque reserva! Meio campo reserva! Então assim ó! Temos que dar valor para o nosso time! Dar valor para o nosso treinador! E acreditar no Havaí! Porque vamos mandar boa energia galera! Vamos comprar a ideia! O Havaí vai fazer um baita campeonato! E a gente vai superar as expectativas do início! A gente vai buscar algo maior! E a gente não vai cair! O Havaí vai fazer um baita campeonato esse ano! O Havaí é o maior time de Santa Catarina! Então é isso aí! Vamos Havaí! Uma coisa que tu falou que tu frisou né! O Havaí entrou hoje com muitos exames! Aí eu quero saber quais os jogadores que tu achou que mandaram bem ali! Quais foram os destaques para ti! Pode até ser o pessoal que entrou na TV estreia do Vaz! Teve o Vinicius Leite entrando! Pra mim ele foi muito bem cara! Primeira vez que eu vi o Vinicius Leite comendo a grama! Tá jogando com raça! Vinicius Leite se tu jogar sempre assim cara! Tu vai ter espaço no Havaí cara! Escuta o que a gente tá te falando! Cara! O Havaí eu acho que ele tá entregando muito! Quem tá entrando tá entregando muito sabe! De acordo com as próprias limitações de cada jogador! Mas assim ó! Eu acho que até no grupo a gente comentava lá que o Galdezani tava vindo bem! Provavelmente ia ser o meio campo ali com ele também e tal! O Galdezani hoje entrou meio apagado! Ficou meio apagado! Eu acho que o Nonoca hoje fez muito o papel do Bruno Silva! Dividindo bola! Dando carrinho! Ganhando dividida! Eu fiquei super satisfeito com o futebol do Nonoca hoje! O Jean Kleber durante a partida entre altos e baixos ali! Mas assim ó! Meteu uma bola! Mas ele deu uns passes bons ali! Meteu uma bola muito boa pro Muriqui! Meteu um passe de gol pro Potti! Que saiu o gol do Muriqui ali em seguida! Entendeu? Então pô! O time tá se entregando gente! A gente tem que entender isso! Pô! O Renato ainda errou aquele voleio lá! Pô! Errou! Talvez um pouco de indisplicência também! Pô! Era pra meter pro gol e fazer o gol! Tentou o voleio! Não deu certo! É o recurso que ele usou na hora! Só que eu vi que ele se entregou também no jogo! Ele também dividiu bola! Ele também ganhou umas casquinhas na bola aérea! Então assim cara! O Havaí como um todo! Tá me deixando muito satisfeito! Tô bem, bem, bem feliz com o Havaí! A gente teve cedo o Rafael Vaz! O que que tu achou dele? Pô! Pra mim cara! Me surpreendeu! Cara com uma qualidade técnica absurda! Gigante! Força! Cara! Achei que entrou bem demais! O que que tu achou dele? Eu achei muito bem também! Ele entrou numa posição que não é a costumeira dele! Ele já jogou como volante! Mas não é a posição habitual dele! Eu achei que quando o Barroca foi colocar ele eles iam fazer uns três zagueiros ali! A gente ia ficar com dois meio campo ali! Ia fechar a casinha com três zagueiros! Mas ele botou o Rafael Vaz, nossa camisa 4 no meio campo ali! Entrou muito bem! Distribuindo a bola! Saindo pro jogo! Saindo com velocidade! Espetando umas bolas pro Renato de um lado! No pote que ele quando tava no jogo! Não sei se ainda tava com ele! Mas no outro lado pro Morato! Então fiquei muito satisfeito! O Rafael Vaz vai pegar o ritmo de jogo! E cara, a gente vai ter 13, 14, 15 titulares aí! Pô, o Havaí tá me surpreendendo demais! Bruno, valeu demais pelas palavras! Falou bem demais! Até queria te entrevistar mais! Mas é que o meu braço que tá segurando a câmera tá doendo demais! Tá muito cansado! Segura pra terminar aqui, ó! Venceu! Valeu rapaziada! Assim como o Bruno, ó! Fiquem ligados aí nas próximas entrevistas nossas! Vai ter agora o jogo domingo lá contra o Fluminense! A gente vai ter o nosso correspondente lá, o Fernando Leite! Que já tá lá no Rio! Ele copou o Engenhão! Agora vai copar o Maracanã! Tá? A gente vai pro G4! Eu tenho confiança! Tenho fé nesse time! Tá? E, ó! Pessoal que vai no Rio! Que vai tá no Rio! Procura o Fernando lá! Dá entrevista pra ele! E depois tem, ó! Dia 26 contra o Palmeiras! Vamos dar entrevista aqui também! Bora participar do canal, pô! E bora se inscrever aí! Bora virar membro do canal! É isso aí galera! Vamos virar membro aí! Vamos se inscrever! Vamos curtir lá! Pra liberar o Fala Nação Havaiana! Vamos curtir quando a gente estiver assistindo! Beleza? Ó galera! E vamos acreditar no Havaí! Vamos acreditar no Havaí! Vamos comprar ideia da torcida, do time, do jogador! Porque se não for a gente! Se a gente não acreditar! Não vai ser com o jornalismo que a gente vai ficar esperando isso! Se não vai ser com arbitragem, CBF! Vamos comprar ideia do nosso Havaí! Vamos vir pra ressacada! E vamos acreditar! Vamos mandar energia boa quando a gente vier pro estádio! Valeu galera! É isso aí! Havaí Futebol Clube! Fala Nação Havaiana! Agora estou aqui com outro membro do canal também! O homem que é muito bom com as palavras! Marcelo Maffezoli! E aí Marcelo? Cara! Solta o verbo! Sei que tu fala muito bem! Então vai lá! Show é teu agora! Nem tanto! Não seja modesto Marcelo! Fala muito bem! Quero falar também que eu sou conhecido lá no grupo do Whatsapp como Marcelo Lennon! Nome artístico né! Tem o Demachini e tem o Marcelo Lennon! Vamos falar sobre o jogo né! Cara! Foi um jogo tenso! Que isso? Foi um jogo tenso! Mas o Havaí foi muito aguerrido! No segundo tempo estava o ataque todo reserva! O meio de campo todo reserva! Mas o time não deixou de combater! Foi eficaz! Foi muito bom! Muito bom! Foi tenso! Porque tomamos um gol no finalzinho do primeiro tempo né! Foi pro intervalo! Ficou preocupante a coisa! Mas o Havaí não deixou se abater! E a vitória essencial pra nossa luta! Nós temos que ficar onde a gente está! Na parte de cima da tabela! Lutando lá em cima! Embaixo é confusão! Precisamos manter essa pegada! E em frente! Que nós temos futebol pra ficar na Série A! E não ficar brigando lá embaixo! É! Hoje a gente teve vários desfocos né! Já destacasse isso! Era uma preocupação muito grande! Aí eu queria saber ali do pessoal que entrou! Alguns que não são novos! Por exemplo! O Nonoca! O Lucas Ventura! O Galdezani! Que já vinham jogando! Mas é a primeira vez dele de titular! Também teve a entrada! A volta do Vinicius Leite! Que fazia tempo que não jogava! Também teve a entrada do Rafael Vaz! O que tu achou dessa rapaziada aí? Olha! Eu quero fazer um comentário específico do Vinicius Leite! Ele tem futebol! Só que parece que corre água na veia dele cara! Ele não tem intensidade! E pra jogar a Série A tem que ter intensidade! Ele é muito frio! Muito... E ele não combate igual aos outros! Os outros entraram muito bem! O Nonoca! O Galdezani também! Os caras tem visão de jogo! Combate bem! Tem intensidade! Como eu comentei essa semana lá! O Havaí tem que jogar com intensidade e com inteligência e qualidade! E eu vi isso hoje! Foi muito bom! Mas tu não achou que o Vinicius Leite entrou um pouco mais com sangue na veia hoje? Cara! Eu senti isso! Tanto que ele desarmou algumas bolas ali! Ele apareceu na frente e a bola bateu nele! Umas coisas assim! Tu não achou? Cara! Mas eu acho que é muito pouco pra Série A né! Eu acho que é pouco! Ele tem que dar mais intensidade! Ele tem qualidade! Mas ele é muito frio! Não sei o que acontece com ele! Né! Ah! O Copete também né cara! Pô! O Copete estamos tentando! O Barroca está tentando com ele! Mas o Copete também! Sei lá! Esqueceu o futebol! Até que não foi tão mal hoje! Mas não tem! Não tem! Não está no mesmo nível dos outros! Eu vejo assim! Que o Vinicius Leite e o Copete hoje abaixo dos outros! Todo mundo jogou bem! Os dois um pouquinho menos! Quer usar algum recado final aí? Cara! Superchat! Importante! Deixe seu like quando estiver assistindo isso aqui! E seja membro do canal! Vamos fortalecer isso aí galera! Tá! A galera é muito firme! Muito boa! E... Superchat! Tu que é membro? Qual que é a sensação de virar membro do Havaí? A experiência? De virar membro do Havaí não! Do Insta Havaí! Qual que é a experiência? Cara! É muito bom cara! Assim ó! É 5 pila! 499! Não é tanto assim pra galera né! É um dinheiro que não faz falta pra ninguém! E fortalece o canal! Se cada um que tá ali assistindo! Tá ali junto! For membro! Fortalece o canal cara! A gente ó! Como membro a gente tem alguns privilégios também! Mas isso é secundário! O importante é fortalecer o canal! Tá junto com a galera! Rapaziada! Amiga pra caramba! E... É isso aí! E não esqueça do... Superchat! Valeu Marcelo! Valeu! Obrigado demais! Tamo junto cara! E aí ó! Pessoal! Lembrando que... Nesse jogo! Pessoal que é membro do canal! Agora a gente tem nosso Cozy Friends no Instagram! Que é uma lista especial né! Quem é membro do canal tá lá! Aí a gente já postou alguns conteúdos diferenciados ali! Sobre o jogo e tal! E... O pessoal que é membro hoje vai dar nota pros jogadores! Vocês vão participar das notas dos jogadores que a gente tem aqui no programa tá! Daqui a pouco! Quando eu cheguei em casa! Eu vou montar! Eu vou estar lá no Instagram! Tudo certinho! Então pessoal! Se vocês querem dar nota pros jogadores! Depois do jogo contra o Fluminense! Depois do jogo contra o Palmeiras! E também pros próximos jogos! Vire membro do canal! E a gente também ó! Quanto mais membros a gente tiver! Mais coisas a gente vai conseguir trazer pra vocês! A gente quer trazer sorteios! A gente quer sortear a camisa oficial do Havaí! A gente já fez isso! Duas ou três vezes a gente já sorteou a camisa! E a gente vai fazer muito mais cara! Aqui é o Havaí Futebol Clube! Este é o Havaí! O maior podcast do Havaí! É isso ai! Tamo junto rapaziada! Valeu a todo mundo ai que dá força pra gente! Tamo junto! Tchau!